O Brasil é o país com um dos maiores índices de sedentarismo no mundo e quase 50% dos brasileiros não praticam esportes. O profissional de educação física trabalha para reverter essa situação desde a escola, passando pelas academias e chegando aos cuidados médicos. Por isso, o 1º de setembro é dedicado a esse profissional e foi comemorar aqui na Lespe com uma sessão solene. Dia do profissional de educação física é comemorado na Lespe. Professor de educação física, técnico desportivo, treinador esportivo, preparador físico. A educação física é uma área ampla e não se restringe às academias e escolas. O profissional pode atuar com ginástica laboral, esportes e em áreas recreativas. Vale dizer que tudo isso é uma cadeia, tudo isso é um conjunto. Então, o profissional de educação física atua naquele brasileirinho, pequenininho, colocando nele o comportamento do esporte. E aí ele vai evoluindo. No final de tudo, é uma grande construção contra o sedentarismo. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo, 46% da população brasileira é sedentária. E isso causa um custo enorme para o nosso país. Por iniciativa parlamentar aprovada na Lespe, há 13 anos é comemorado no estado de São Paulo o Dia do Profissional de Educação Física, em 1º de setembro. Em sessão solene, diversos profissionais foram homenageados com a medalha de mérito aos profissionais de educação física. Entre eles, Silvia Piantino, árbitra nacional da Confederação Brasileira de Desporto para Deficiente Visual. Como atleta, fui bolsista, fui bolsista, consegui chegar à universidade e aí tive esse sonho de devolver para a sociedade o que eu recebi. Que foram boas escolas e aí também formar novos cidadãos e dar oportunidade também dessas pessoas, na educação física, de também fazerem o trabalho motor e também conhecer esporte. E assim abrir as portas para essas pessoas. 1º de setembro foi a data de instituição da Lei Federal que regulamentou a profissão de educação física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física há 23 anos. Hoje, a nossa profissão, ela está praticamente em todos os segmentos que falam de qualidade de vida e de saúde. Na verdade, a gente sempre diz que saúde se faz com profissional de educação física, doença que se faz com médico, não é? Então, a importância do reconhecimento da profissão, ela vem justamente para que a sociedade consiga valorizar a importância desse profissional dentro das demandas da sociedade. O Estado de São Paulo tem cerca de 188 mil profissionais de educação física. Na Lespe, além de uma comissão de assuntos desportivos, diversas normas tratam do tema, como o decreto que disciplina o estágio dos estudantes desta área e a lei que, desde 2003, tornou a disciplina de educação física obrigatória em todas as séries da rede estadual de ensino paulista. Hoje, o Estado e as prefeituras são os segundos maiores empregadores desses profissionais de educação física, então a importância de ter uma comissão que cuida desses assuntos de esporte, ela é fundamental, né? Porque praticamente 40% aí de todos os profissionais são funcionários, são contratados pelas prefeituras e pelo Estado. Olha, pratique esporte e faça amigos. Eu comecei com 60, estou com 75, então nunca é tarde para começar, basta começar. E por quê? O sofá mata. Correr cansa, mas o sofá mata.